Fala pessoal, passando por aqui para ver a FENXINU, rapaz, a FENXINU explodiu a pré-venda dela Ela explodiu a pré-venda aqui na Pink Sailor, olha aqui pessoal, ela já está com 416 BNB, falta duas horas para terminar essa pré-venda Então o softcap dela, que era a 20 BNB, que era a cotação mínima dela para ser lançada, foi batida há séculos Então aqui, ela agora, nesse momento, está com 406 BNB, galera, então é muita grana, esse projeto, ele quer bater na Shibinu ele E a galera quer cortar 3-0 nele, o pessoal, né, o pessoal que, os devs que estão falando em cortar 3-0 nele A taxa está de 10 barra 10, né, 10 para compra, 10 para venda 8% para marketing, isso aqui, 8% para marketing Eles estão pegando pesado em marketing E queima é 2% para queima E assim que terminar, olha, assim que terminar, eles, essa pré-venda aqui É, olha, aí eles falam bem aqui, ó Dextool, CoinMarketCap, CoinGecko e listagem na ASBIT E é isso aí, então quer dizer que eles têm uma... Eles estão com vontade de cortar 3-0 nesse criptoativo E para o que eu estou vendo, mano, isso aqui já deu 406 BNB Pessoal, isso aqui não é uma recomendação nem de compra e de venda, mas... É, é o que temos para hoje É o que temos para hoje, galera Foi conseguido aqui 1.219 holders Aqui, olha, 1.219 holders Entendeu? Então, é isso aí, galera Explosivo esse lançamento da Fênix Inu aqui na Pink Sailor E aqui, né, e aqui está aqui os NFT Eu vim agora e vim aqui para ver se eu minta algum NFT Mas até agora ainda não foi ativado Beleza? Então, é isso aí, pessoal Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal E deixe seu like Eu me chamo no seu descrito Um abraço, valeu, tchau Fui!